Tem um tala bem aqui do meu lado, ele tá tentando pegar alguns peixinhos, saiu voando agora. Beleza, né? Lá vai ele. E eu estou aqui atrás com uma manada de herbívoros, tem um parasauro, tem um... Opa! Peraí que passou um atenível na trin... Tá me mordendo! Socorro! Se bem que é só um late, né? Tem um cantrossauro aqui junto com a gente. E tem também... Ih, eu acho que eu atropelei ele. Galera, eu atropelei o late Nivenatrix. Olha isso aqui. Atropelado! Beleza, né? Ok. Vamos pegar aqui um pouco da carne dele. O outro gritou pra mim. Tem mais um parasauro, só que ele tá lá pra cima. E também tem um amargasauro que tá pro outro lado ali. Eu acho que ele atravessou o rio até. Ó, chegaram os talas aqui. Tem um megalânia que eu tô enxergando ele daqui, ó. Ele tá nadando ali, pegando alguns peixes também. O pessoal aqui todo é a base de peixe. Basicamente isso. Estamos aqui com o nosso parinha. Já vou deitar, né? Pra dar aquela descansada básica. Não que a gente precise, mas... Só pra socializar aqui com a galera. Vamos lá. Não quero pisar no cara aqui. Pronto. Vamos se alimentar. Aí depois a gente toma água. E aí seguimos viagem. Não sei pra onde eles querem migrar. Vou fazer a dança do acasalamento aqui, ó. Ó. Será que ela vai aceitar? Que coisa horrorosa! Ó, o outro atrapalhando. Sai, rapá. Tô aqui seduzindo a fêmea. Vamos dar mais aqui aquela dançadinha. É, parece que ela não gostou, galera. Ó. Tô dando a dançadinha aqui. Até agora nada. Nenhuma resposta. Só um grito na minha cara. Vamos! Dança aí também. Dá aquela remexida. Ha, 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 aê! Muito bom. Ih, eu acho que os Tala foram atrás do Megalânia. Peraí. Ué? O Megalânia tava ali agora. Eu acho que eles expulsaram, coitado. Tadinho. Bom, vamos seguindo por aqui. Vamos ir a... Ô, caraca! Ô, caraca! Que isso? O cara me bateu. Na verdade, eu acho que ele só fechou em mim mesmo. Deve estar bêbado. Essa não tem o tiranossauro rex ali, ó. Olha só o tiranossauro! Não! Ele tá vindo! Ih, rapaz, mandou um grito. Sai! Nossa, ele deu uma mordida. Quebrou minha perna. Não! Galera! Não! O tiranossauro! Morde ele! Morde o tiranossauro! Nossa, tá muito ferido. Chegou um raptor aqui também. Que isso? Caraca, velho! Ih, derrubou ali. Nossa! Nossa! Não! Vambora, vambora! Eu tô com a perna quebrada. Vamos sair daqui. Já derrubaram o nosso amigo. Vamos fugir. Tá vendo o T-Rex? Caraca, velho! O Rex vindo correndo. Caraca, maluco! Do nada! Vou girar pra cá. Eu vou ter que dar uns dribles aqui no tiranossauro. E tem esse utinha nas minhas costas. Já vou derrotar ele. Vamos correndo aqui. Beleza? Aí, ó. Só girar aqui. Acertei ele? Vamos ver. Não, não acertei. Vamos correr que eu acho que o Rex tá atrás ainda. Acho que agora eu já despistei o tiranossauro. Só falta esse uta aqui, ó. Vamos lá, então. Girando aqui. Olha ele bem ferido. Vem, garoto! Saiu correndo. O bom é que a gente tem esse atropelamento. Que é tipo, a gente passa por cima. Se ele chega muito perto, ele toma dano. Aí a gente conseguiu repelir esse uta. Pronto. Pelo menos a gente conseguiu sair correndo aqui. E eu acho que a fêmea faleceu. Aquela que tava junto com nós. Nossa! Tá louco. Por quê? Bom, já tô recuperado aqui. Pelo menos eu não tomei aquela mordida inteira do tiranossauro. Senão eu teria falecido. Vocês viram ali que foram poucas mordidas naquele para pra ele ficar completamente ferido. Depois cair. Ele tá pra lá, ó. Caraca, maluco. Do nada um tiranossauro atacou a gente. Isso que eu tava pensando em migrar ainda com eles. Que triste. Parece que o território dos talas foi completamente tomado. Vamos indo. Consegui encontrar aqui algumas frutinhas. Ali na frente tem dois megalodons encalhados. Só vou me alimentar antes de chegar próximo ali. Vamos ver também aqui em volta se tem alguma coisa. Agora que a gente tá solitário, né? Temos que tomar o dobro de cuidado. Até porque não tem ninguém mais pra defender a gente. Ou a gente conseguir atacar em grupo. Fica mais fácil de se defender também. E ali tem outro megalodon. Caraca, tá cheio de megalodon aqui. Vamos atravessar. Tem alguma coisa aqui em volta. Aqui embaixo, submerso. Não. Olha só. Caraca, maneiro, galera. Maneirão. Dá pra pegar uma carne aqui, ó. Vamos pegar um filé. Aqui, ó. Detilápia. Brinks. O senhor não tem mais graça nenhuma. Colocar essa carne no chão. Vamos seguir viagem. Vamos... Opa! Gigantossauro. Ainda bem que ele não me viu. Tá passando pra lá. E eu vou ir pra cá. Será que deu um grito? Não. Com certeza ele vai vir correndo. Tá. Eu vou gritar quando eu estiver passando aqui, ó. Peraí. Vamos cruzar pra cá. E aí eu dou um gritinho. Só pra zoar. Aí, ó. Ó, gritei. Será que ele vai ouvir? Acho que não. Não sei. Se bem que agora ele tá longe. Aí, passei. Beleza? É, foi embora. Nem escutou. Não deu pra zoar. Ali tem outro megalodon. Eita, tem mais um ali na frente também, ó. Caraca, velho. Tá cheio. Lotado. Bom, vamos correr pra cá e deitar. O bom é que a gente conseguiu desviar, né? De um giganotossauro. Ele não percebeu a gente. Agora eu vou ter que deitar e descansar aqui. Aquele giganotossauro provavelmente estava por aqui. Porque ele veio daqui, né? Então, sei lá. Deveria estar por aqui. Ó, tem um cristal aqui, ó. Caraca, maneiro, velho. Tem uns cristalzinhos. Tá, vamos correndo. Vamos tentar chegar ali na beiradinha. Tomar uma água, porque eu tô precisando. E também localizar alguma coisa pra gente se alimentar. Não sei se vai ter por aqui. Será que dá pra comer essas coisinhas aqui, ó? Não. Tá, não dá, infelizmente. Opa, bati na pedra. Tá, vamos correndo. Tomar uma água. E dar mais uma volta. Eu tenho que cuidar também, porque temos aqueles répteis marinhos. Então, eles podem caçar a gente também, se a gente estiver na beiradinha. Temos que tomar cuidado. Se não me falha a memória, nesse local aqui tem arraias. Então, até é um lugar interessante pros Kaiquia poderem caçar por aqui. Então, eu acho que a gente pode encontrar um de repente. Um monstro do lago Ness. Um plesiosaurídeo. Vamos ver. Será que tem algo? Bom, aparentemente não tem ninguém. Tá, vamos correr pra cá. Eu vou ter que deitar de novo, na moral. Tudo bem. Vamos só correr mais pra frente ali. Aí eu deito. Olha o que apareceu agora. Mandar amizade pra ele. Um talinha. E os talinha tão, pelo menos, bem sociáveis hoje em dia. Eu achei que eles seriam mais agressivos. Ele gritou. Tá gritando pra mim ali, ó. Vou mandar um grito pra ele. Eita, nossa. Que isso? O cara veio. Atropelei ele. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Coitado, maluco. Ah, coitado, nada, né? Ele que veio pra cima. Ó, não fui eu. Fiz nada. Tá bom. O cara veio mandar amizade. Depois veio pra cima, loucão. Não dá pra entender nada. Vou deitar aqui agora. Pronto. Aí, maravilha. Derrotamos ali um tala. Eu tava até falando que eles estavam mais sociáveis. E o cara já veio pra cima me atacar e gritar. Tudo bem. Beleza. Acontece, né? Nem sempre a gente tá certo. Mas, bom, iremos ficar por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Lembrando que você pode ser membro do canal. E também, caso quiser, entrar na loja oficial e no Instagram, Russell Player. Tá tudo aí na descrição e no tópico fixo. Valeu e fui! Fiquem com esse belo pôr do sol aí, ó. Bonito. É verdade. Fiquem com esse belo pôr do sol aí.